Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma pasta no seu notebook, PC, computador. A primeira forma é você clicar com o botão direito do mouse. Vá na opção de novo e por fim, vá em pasta. E agora você pode renomear essa pasta. Você pode fazer esse método em qualquer outro local. Se você apertar e segurar essa pasta, você consegue mover para qualquer lugar. Pessoal, outra forma de fazer isso é você ir nessa opção de explorador de arquivos. Se você não encontrar essa pasta aqui, você pode ir na barra de pesquisa e digitar por explorador de arquivos. E aqui você vai escolher o local onde você quer criar uma nova pasta. Você pode criar uma pasta na área de trabalho, em downloads, em documentos e também em imagens. Escolhido o local, você vai apertar agora nesse ícone de pasta. Se você não encontrar esse ícone, você também pode abrir essa barra de ferramentas. E por fim, aperte em nova pasta. Fazendo isso, você também consegue fazer uma pasta. E por fim, você também pode usar um atalho no teclado para fazer uma pasta. Aperte as teclas Ctrl-Shift-N. Com esse atalho, você consegue fazer uma pasta normalmente. E agora você pode arrastar, copiar e colar uma foto ou um documento para dentro dessa pasta. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.